Injustice Gods Among Us Injustice Gods Foi foda e realmente espero Que tenham mais jogos de Injustice vindo por aí Não precisa ser Injustice o nome do jogo Mas Mas que seja Com a mesma A nova franquia de jogos de luta E agora também o Superman na posição de Superman Temos que começar Tem gente inocente morrendo Vamos enfrentar os outros Pra você se concentrar no Superman deles Vamos fazer isso juntos Vai evitar mais baixas Depois o Superman O Apocalipse vai ser difícil Dano colateral Vou ter que levar essa luta pra outro lugar Mais alguma coisa? Eu sei que não é a mesma coisa Mas é bom ter você de volta Eu sei que não é a mesma coisa Eu sei que não é a mesma coisa Já chega, Adão Negro Se Kandaki existe aqui, sugiro que você vá pra casa Olha só essa cena, galera Presta atenção, presta atenção, presta atenção Esse aqui deve ser a única coisa escrota assim que tem no modo história do Injust Vocês estão vendo que o Black Adam foi lá pro fim O super-homem jogou E aí lá atrás deles estão passando vários carros Aí o que o Black Adam vai fazer? Ele vai pegar esses carros e vai jogar em cima do super-homem Certo? Agora, me diz uma coisa Se esses carros estão em movimento Tem alguém pilotando, né? E aí o Black Adam vai pegar o carro da rua Jogar em cima do super-homem E o super-homem vai explodir o carro O super-homem vai fazer Assassinato aqui em massa Foi um bug, né? Um erro, né? É engraçado, né? Mas vamos lá, vamos continuar Tem que acertar os botões Olha lá Sobrou nada, meu irmão E o Black Adam pegou todos os carros da rua lá Mas isso aqui é muito fácil Esse bagulho aqui Aí toma nele Tá bom, tá bom Black Adam Eu fiquei tentando acertar ele ali Mas não deu Só quando aparecer A marca nele mesmo Vambora Vai Oh, acertei nele Caraca, matou pouca gente É Black Adam Não vai dar não Aqui é o super-homem, cara Pelo amor de Deus Isso que eu tô usando A visão de calor, né? Eu poderia fazer Vem lutar, cara Vem, vem cair na porrada Comigo, cara Vamo lá Frita, Black Adam Chega, desiste Esse cara acho que pode Que super-homem, rapaz Toma-lhe a surra Então tá Tá bom E olha lá Super-homem Eu não gostei muito dele não, tá? Nossa Que surra Nossa Eu usei o Eu usei o poder do super-homem Que aumenta a força dele, né? Então deve dar Ah, não sei se vai dar mais dano É, não vai dar Porque a transição O super-homem batendo Mas é como se fosse, né? Quer brincar de cenário? Quer brincar de cenário? Então toma E olha lá Calma aí, calma aí, calma aí Caraca Me fritou, doido Tá bom Tá bom, cara Nossa, muito fácil Eu não gosto do super-homem Eu achei ele muito lento Tudo dele é muito Ai, meu Deus Não chega nunca E a maioria do... A maioria não Praticamente todos os cons dele Você tem que gastar barra Seu mal deve terminar Ele tem a dash muito rápido É uma vantagem dele Isso te segura Eu não gosto do super-homem Não é... Não foi tão super, não é? E a lanterna ali só olhando Essa é a sua chance de fazer o que é certo Eu aceitaria Olha isso, o tsunami feito pelo exército do Aquaman Ah, um parêntese E todos os trailers e coisas que foram mostrados antes do jogo Deu a entender pra gente Que o exército do Aquaman seria o exército que estaria do nosso lado E o da Mulher Maravilha que seria o contra A gente sempre vê a Mulher Maravilha junto com o Superman E o Aquaman junto com o Batman Mas na verdade era o contrário Era só pra despistar a gente Vamos lá Opa! Está pronto, Superman Para enfrentar o poder de Atlântida Sim, nós estamos Música A CIDADE NO BRASIL Pô, o Akomei tá de brincadeira, né? Ah, se bem que essa arma é mágica, dá dano no super-homem forte. Super-homem bundão contra magia. Ai, droga. O Akomei é muito bom, é um dos top desse jogo. Ai, tomei. Muito bom esse golpe. Ai, errei. Calma aí. Ih, eu vou mandar especial, hein? Vai. De cola, meu filho. Caraca, o bicho virou meteoro. Isso acaba agora. Isso acaba agora. Vamos lá. Esse golpe aí é do uma só caminha boa pra caramba, meu. Tá bom, palhaço. Já entendi. Ai, ai. Caraca. Cara, eu já enchi minha barra de novo, maluco. Peraí, 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 peraí. Acoma aí. Ah, eu vou morrer. Caraca, eu morri. Desgraça, cara. Que merda. Ai, fiquei puto agora, hein? Não era pra eu ter morrido, não. É porque eu não gostei muito do Superman, não, tá? Não queremos você aqui. Vamos lá. Vai. Agora não vai ter brincadeira com esse Aquaman, não. Esse golpe é muito bom, mandar de lado. Ah, mas o Aquaman tem, tem, tem recurso contra isso, que é o, esse bendito negócio aí, esse tridente que sai do outro lado. Vamos lá, Aquaman. Tá bom, Aquaman. Tunei. Isso. Oi, o Aquaman tá neurótico, hein? Ué? Como assim? Ele já tava tomando a parada. Não tem nenhum combo muito bom com o Super Homem, não. Isso é uma pena. Ah, isso vai dar dano, hein? Isso aí vai. Isso aí vai. 39% de dano, legal. Ah, não. Não tomei isso, não, né? Ai, caraca, tomei. Frita, frita bem. Agora de novo. Um abraço. Não me querem, não me querem, mas precisam de mim. Superman, rompemos as fileiras deles. Estão recuando. Ótimo. Quando tiverem recuado de vez, vamos precisar de ajuda no resgate. Vou separar uma legião o mais rápido possível. Obrigado, Diana. Você sempre faz parecer fácil. Primeiro, vamos cuidar disso. Depois você me conta se foi fácil. Nós temos que... Eita! Nossa! O amigo da galera, o apocalipse. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Calma aí, Apocalipse. Caraca. Vem cá. Isso. Esse sopro é bom golpe. Bem rápido e tal. Ah, errei. Pra trás. Vamos lá, né? Fazer o que eu posso aqui. Ah, tá vendo? Os combos que se outro personagem fizesse tirariam 30, 40, ele tira 20, pô. Isso. Pula não, rapaz. Não pula não. O Apocalipse não vai ser hoje. Foi pra Zona Fantasma resolver esse problema, né? Sabia que iam acabar te trazendo. Seu lugar não é aqui. Minhas obrigações não terminam na fronteira da minha dimensão. Eu sou o salvador deste mundo. Eu o protejo. É isso que acontece lá? Proteção? Crianças desobedientes são punidas. Crianças? Não somos deuses. Não decidimos quem vive e quem morre. A decisão é minha. Tornou-se minha quando o Coringa me transformou em arma de destruição em massa. Eu sei o que você perdeu. E ainda me julga? Depois de te matar, eu vou trazer Lois pra cá. Quando ela vir como melhorei este mundo, ela vai... Ela vai ter medo e nojo de você. Ela vai estar viva. A morte de Lois não justifica... Ele a roubou de mim. E você roubou a liberdade deste planeta. É hora de devolver. É agora. Luta épica. Mas o super-homem dele está do lado. Ai, meu Deus. Ainda bem que eu consegui calterar aqui. O super-homem dele está turbinado. Igual no Mal História. Olha lá. Doze de dano que o meu bagulho tirou. Ai, caraca. Vamos lá. Vai. Ah, não saiu meu golpe, cara. Eu ia emendar um combo bom aqui, cara. Ai. Esse foi doído, hein. Esse foi doído. Olha lá, rola, meu filho. 21 hits. Caraca. 24% de dano é porque ele está turbinado, né? Ah, caraca. Não saiu o 3x, cara. Ele está turbinado, mas mesmo assim eu estou conseguindo aqui. Calma aí, cara. Calma aí. Ai. Nossa. Nossa. Isso. Pô, sacanagem. Eu tenho o super-homem também, cara. É para eu estar turbinado também. Eita. Eu estou no chão. Eu estou no chão. Nem vem isso. Vai. Vai. Ai. Esse super-homem está muito neurótico, mané. Ai. Tomei uma vidrada na cara. Pô, não era para sair isso, brother. Opa. Gostei. Caraca. Eu acho que eu vou agar de primeira, hein. Tomara. Ah, não tira nada, cara. Esse super-homem está muito neurótico. Está still Shao Kahn. Olha lá. 20 hits. Quanto deu de dano. Opa. Não. Deu bom dano. É que não apareceu ali pelo visto. Isso. E agora fique com o final de Injustice, galera. Seu reinado acabou. Você não vai mais aterrorizar essas pessoas. Medo é a única coisa que eles entendem. Um dia, você vai entender. Vai ter que me matar. Não. Nem mesmo você. Já houve mortes suficientes. Os comparsas do Superman foram capturados ou se entregaram. A próxima tarefa é restaurar a ordem civil. O governo de transição está bem ocupado. Estaremos aqui se precisarem. Não, obrigado. O povo precisa saber que eles estão no controle, não nós. Então não mudou de ideia? Respeito a oferta do presidente. Mas o governo não é lugar pra mim. Para nenhum de nós. Acho que o Batman tem futuro aqui? O crime e a corrupção vão voltar. Oli teria me chamado de pessimista. Só estou sendo realista. E o seu Superman? Ele vai ser julgado. Todos eles vão. Mas ele tinha razão. Sobre o quê? Porque no lugar dele, eu poderia ter feito a mesma coisa. Nunca sabemos do que realmente somos capazes. Pelo bem do seu mundo, espero que você nunca descubra. Mas lembre-se disso. O quê? Se alguma coisa acontecer e você perder a cabeça, vou atrás de você. Vai ter que entrar na fila. Então, vamos lá. E é isso, galera. Chegamos ao final do modo história de Injustice. Infelizmente, acabou. E... O final foi... Quem não entendeu esse final, o que aconteceu ali com o... O super-homem... O super-homem animal, no caso, é que você viu que tinha aquelas luzes vermelhas em volta? Eles simularam a luz do... Do... Do sol amarelo. Sol amarelo, não. Desculpa. Sol vermelho. Porque quem não sabe, os poderes do Superman são derivados da radiação do sol amarelo que tem aqui no nosso sistema solar. Mas só que existem estrelas de diversas cores. Existem estrelas azul, amarela, branca... É... E vermelha. Na amarela, ele fica muito mais forte do que o normal, né? Na... E na vermelha, ele fica como se fosse um humano normal. Então, ele tem um... Ele ficou com a força de humano. Tá entendendo? É... Então, foi perfeito. Deixaram ele preso ali eternamente. Mas no finalzinho, você vê que ele meio que consegue... Piscou ali o olho, o raio. Então, a gente não sabe o que vai acontecer de verdade, né? E aí, termina entre uma conversa entre o Batman, da outra dimensão, com o Super-Homem, da nossa, né? E... Muito legal. O final foi fantástico. E eu tô... Ansioso. Tinha que ser um negócio anual, né, cara? Tinha que sair toda hora. Um jogo com esses stories. Sei lá, podia até DLC com o modo história novo. Sei lá, qualquer coisa assim. Porque realmente foi muito maneiro. Bom, galera, é o seguinte. É... Amanhã, eu vou fazer um vídeo mostrando os Dungeons DLCs. De personagens. Mostrando o que tá acontecendo no GB. E botar o download pra vocês do HQ. Até agora. E... Depois a gente vai começar a nova série aqui dentro de Injust. Que vai ser alguma luta épica. Zerando no hard. Ou... Mostrando as coisas de um personagem específico. Ensinando como ensinando a jogar. Sei lá, deixa suas sugestões aí nos comentários. Eu gostaria de saber da galera do Naruto. Se já acabaram os fillers de Naruto. Porque eu parei de ver quando entraram nos fillers. Mas sexta-feira tem que ter o Naruto. E eu queria que tivesse sem fillers, né? Então, se vocês mandarem... Se vocês souberem, falem pra mim. Segunda-feira, na outra... Não essa agora, amanhã não. Na outra segunda-feira volta o God of War. Certo? E Mortal Kombat também vou fazer no meio de semana. E talvez eu faça todos os desafios logo pra terminar essa semana. Galera, muito obrigado a todo mundo que acompanhou o modo história do Injust. Se não esqueça de deixar o seu gostei aí. Foi muito legal esse modo história. Eu tentei fazer os melhores vídeos possíveis pra você. Fiquei horas pra fazer esses vídeos. Porque eu fiquei treinando muitas horas com todos os personagens. Pra aprender combos e outras coisas assim. Pra fazer um gameplay de qualidade. Não ficar jogando que nem o retardado como a maioria joga. Não sabe dar um combo de 3 hits. Eu espero que galera que conheceu meu canal por causa do modo história do Injust continue assistindo os vídeos. Porque aqui é o canal da porrada. É jogo de luta. Muito jogo de luta. Não só jogo de luta. Mas por exemplo, o God of War tem porrada, mas não é jogo de luta. Então eu faço. E espero trazer coisas legais pra vocês nos próximos dias. Eu espero que vocês continuem acompanhando. Por favor, comentem tudo o que vocês querem. Eu tô respondendo muito comentário, interagindo muito com vocês. Muito obrigado a todo mundo que gostou desse modo história. Quem não está inscrito, por favor, se inscreve aqui. Quem não gostou, por favor, clique. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima com mais um vídeo. Valeu!